Vamos trazer de volta ao palco Delugas e Diego, eles vão cantar mais uma O Brasil assistindo essa nova dupla brasileira Tô apaixonado por uma mulher mais velha Que mulherão, ai meu Deus, ela é tão bela Na hora do amor, ela é muito experiente Ai que trem bom, ela é fogosa, ela é quente Tô apaixonado por uma mulher mais velha Que mulherão, ai meu Deus, ela é tão bela Na hora do amor, ela é muito experiente Ai que trem bom, ela é fogosa, ela é quente Ela não faz academia, porque não precisa Sempre foi gostosa A sua pele bem macia, além de linda É muito cheirosa Ela é um furacão Chegou arrebentando tudo, invadiu meu peito Eu tô maluco de paixão A sua experiência me pegou de jeito Tô apaixonado por uma mulher mais velha Que mulherão, ai meu Deus, ela é tão bela Na hora do amor, ela é muito experiente Ai que trem bom, ela é fogosa, ela é quente Ela não faz academia, porque não precisa Sempre foi gostosa A sua pele bem macia, além de linda É muito cheirosa Ela é um furacão Ela é um furacão Chegou arrebentando tudo, invadiu meu peito Eu tô maluco de paixão A sua experiência me pegou de jeito Tô apaixonado por uma mulher mais velha Que mulherão, ai meu Deus, ela é tão bela Na hora do amor, ela é muito experiente Ai que trem bom, ela é fogosa, ela é quente E tô apaixonado por uma mulher mais velha Que mulherão, ai meu Deus, ela é tão bela Na hora do amor, ela é muito experiente Ai que trem bom, ela é fogosa, ela é quente Tô apaixonado por uma mulher mais velha Que mulherão, ai meu Deus, ela é tão bela Na hora do amor, ela é muito experiente Ai que trem bom, ela é fogosa, ela é quente